Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. E hoje eu vou estar compartilhando com vocês um pouco aqui da minha suculenta que estão com flores. Essa daqui eu já mostrei pra vocês, é a Raconrona. A arte floral dela ainda tá aqui, ó. Como é lindinha a florzinha dela. Amarela. A arte floral dela é bem grande, olha o tamanho. É enorme a arte floral dela. Tem essa daqui também, que eu comprei, nem mudei de vaso ainda, mas ela já veio, ó. As florzinhas dela, bem delicadinha. Essa daqui eu não sei a ideia ainda. Quem souber aí e quiser deixar no comentário pra mim, eu agradeço. Essa daqui já tem vídeo dela no canal. Que eu fiz essa casinha aqui de garrafa pet. Olha como que ela tá linda. Também esqueci a ideia. Ela tá assim, que são algumas folhas amarelas assim, porque ela fica no sol, né. Aí ela fica assim. Ela também deu flor. Olha aí as florzinhas dela. Olha que coisa fofa as florzinhas dela. Resolviu florir agora, minha bichinha. Olha. Bem delicadinha as florzinhas, né. Pode ser as florzinhas amarelinhas. Bem simplesinha, hein. Bem delicada as florzinhas dela, bem delicada. As folhas também, que aqui é só mexer com ela, ela cai, essas folhinhas. E é mais uma suculentinha de fácil propagação, que é só cada folhinha dessa aqui, dela aqui, que cai. Que a gente enterra na terra, aí é um novo brotinho que tem, né. E aí já nasce uma nova mudinha. Tanto é que aqui, ó, ela caiu, ó. Aqui foi, essa rosetinha aqui, foi o local que ela caiu uma folha. Aí o localzinho que ela caiu uma folha, já nasce outra rosetinha automaticamente. É a suculentinha muito linda, fácil de propagar. E ela fica aqui exposta ao sol. Por isso que ela tá assim, ó. E agora resolveu florir. Como é que tá? Os galhos dela tá enorme, né. Aqui é a minha polidones, também. Já tá florindo. As florzinhas, pelo visto, vai ser amarela. Não abriu ainda as florzinhas dela. Ela tá bem bonita, a minha polidones, ó como que tá. Essa daqui, essas florzinhas aqui é da pálida. Mas é só uma mudazinha pequenininha. E aí, deu flor mesmo assim, ó. As florzinhas já é vermelha. Bem delicada. Também, ó. Uma arte floral enorme. Eu tive que escorar aqui pra ela poder não cair. Ó. Bem grande a arte floral dela. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é bem rapidinho. Só pra compartilhar com vocês aqui as florzinhas das minhas suculentas. Quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe. Dê seu like. Se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos. Estão inscrevendo no canal. Os novos inscritos que estão chegando. Meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.